O que é o jornalismo? O que é o dia a dia, a parceria entre a Band News e os ouvintes? Acontece de forma muito eficaz, muito fundamental para a rotina da rádio e eficiente. Eles têm todos os canais de comunicação para interagir com a rádio. É uma rádio para se fazer ouvir, como diz o Ricardo Beixar, que é o nosso principal âncora. Eles podem mandar mensagem para o WhatsApp, podem mandar mensagem para o Twitter, participar através do Facebook. Tem um e-mail da redação, que é um e-mail próprio para o ouvinte, ouvintirj.com.br. E a gente ainda tem uma central de telefones só para atender esse ouvinte. Então, ele pode interagir da forma que ele quiser e não só passando notícia, mas comentando, criticando, trazendo a percepção dele do que está indo ao ar. Então, assim, a participação é fundamental e direta e faz parte de toda a programação, não só do Rio, mas nacionalmente falando. Sim. E com essa participação toda, como vocês fazem para filtrar as informações e publicar? Olha, a gente tem uma série de formas de filtrar essa informação. A primeira delas, através do e-mail. O e-mail do ouvinte, ele fica aberto com âncora local, que quando recebe essa mensagem, ele distribui. Se for uma notícia factual, para o chefe de reportagem, para o chefe de apuração, ou ele manda para a produção, se for um caso de uma denúncia ou uma coisa mais produzida. A informação, através do WhatsApp, ela é recebida por um jornalista que fica acompanhando essa demanda e ele também faz esse mesmo procedimento. Se for uma denúncia para a produção, se for um factual para a chefia de reportagem. E esse procedimento, ele é refeito em todos os outros meios de comunicação. Essa filtragem acontece dessa forma, a notícia confirmada vai para o ar. E você chegou a se emocionar um pouco falando do jornalismo. O que mais que te atrai na profissão e faz você amar tanto o rádio? Olha, me faz amar o jornalismo e o rádio especificamente. É essa chance que a gente tem de interagir com o outro. De fazer parte da vida de um outro e fazer parte de uma forma positiva. Você pode contribuir de alguma forma para melhorar a vida de alguém. É um trabalho social, por isso que é comunicação social. A gente esquece esse lado do social, da comunicação, mas é isso que faz a diferença. Você saber que o seu trabalho pode construir ou destruir alguém. E eu, por opção, prefiro construir, ajudar a estabelecer esse vínculo. Eu me emociono muito para falar da minha profissão, porque é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu tenho um carinho enorme. Eu tenho uma ideia de que eu tenho uma responsabilidade enorme, desde que eu assumi que eu iria fazer isso para a minha vida toda, de saber que eu posso e devo, porque a partir do momento que eu escolhi, eu devo, contribuir para melhorar a vida de alguém. Seja de uma forma espetacular, de uma matéria, que seja uma coisa muito de repercussão grande, mas seja no dia a dia, de ajudar a cobrar uma concessionária a voltar à luz, de cobrar um guarda de trânsito no cruzamento que está causando um acidente. Eu acho que é isso que me encanta mais na minha profissão. Muito obrigada, Thais. Fernanda Lemos para o canal da PUC Rio no YouTube.